Bom, saltações estudantes de zootecnia, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de zootecnia como uma ciência, ok? Então nós vamos abordar assuntos históricos da importância dos animais para o ser humano, nós vamos falar da zootecnia, das ideias iniciais da zootecnia, onde ela surgiu, por quem, quem foram os principais responsáveis, bem como vamos falar da importância da zootecnia para a atual sociedade, ok? Para isso, então, eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Bom, o primeiro a se fazer, principalmente quando estamos em sala de aula presencial, a gente pede algumas definições por parte dos alunos. O que seria essa tal de zootecnia? O que seria a zootecnia? Então, baseado nisso, a gente poderia fazer três definições diferentes, ou várias definições diferentes, quantas quisermos. Normalmente, as definições estão associadas com a produção animal. A zootecnia é a arte, é a ciência que estuda a produção animal. A zootecnia é a nutrição animal, melhoramento. Quando a gente conversa com os alunos, normalmente são essas as definições mais claras para eles. A zootecnia é algo muito mais amplo, conforme nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas, normalmente, são essas as primeiras definições, as primeiras ideias de zootecnia, que é uma ciência aplicada à produção dos animais, ok? Bom, definindo a zootecnia, então, de uma maneira mais técnica, separando aqui as palavras, o zoo se refere ao animal, tá? Vem do grego. E o tecni é o tratado sobre uma arte, sobre um assunto. Então, a zootecnia seria o tratado sobre os animais, ok? É claro que hoje nós temos um conceito muito mais amplo, conforme nós vamos falar para a zootecnia, tá? Bom, uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a tratar do tema da zootecnia, né? E a propor até mesmo um curso de graduação em zootecnia, separado dos cursos de ciências agrárias, foi Otávio Domingos. Esse que vocês estão vendo aqui, aqui abaixo. A definição de zootecnia naquela época, para Otávio Domingos, era a seguinte. Zootecnia é a ciência aplicada que estudou e aperfeiçoou os meios de promover a adaptação econômica do animal ao ambiente criatório e deste àquele. Naquele momento, naquela época, tá? E aí já vai quase 100 anos, 91 anos atrás, se tinha uma preocupação muito grande com a adaptação dos animais ao ambiente criatório. Principalmente porque os animais, no caso, por exemplo, os bovinos, vinham de fora e deveriam ser adaptados ao clima brasileiro. Então, inicialmente, a ideia da zootecnia era muito focada na adaptação do animal, na ambiência, a climatização do animal aos sistemas produtivos. Entre outras ideias, esse era o foco principal. Depois a gente vê que o foco mudou bastante, né? Bom, se formos, então, falar da zootecnia como uma ciência bem abrangente, bem complexa, de uma forma mais atualizada, a gente colocaria o seguinte. É uma ciência que congrega um conjunto de atividades e habilidades relacionadas ao desenvolvimento, à promoção e ao controle da produção e da produtividade dos animais úteis ao homem. E quais são os animais úteis ao homem? Quando a gente fala em animal útil, a gente não está falando somente de animal de produção, mas estamos falando também dos animais de companhia, dos animais de biotério, enfim, vários outros animais, além daqueles tradicionais de produção que a gente conhece. Bom, continuando. Há o aprimoramento e aplicação de tecnologias de produtos de origem animal, a preservação das espécies e a sustentabilidade do meio ambiente e que permite ainda atuar no desenvolvimento das cadeias produtivas animais, as quais hoje são muito complexas. Quando a gente fala de cadeia produtiva, nós não estamos falando somente antes da porteira, como antigamente se acreditava. Nós estamos falando depois da porteira, fora da fazenda. As várias atividades, a logística que envolve tudo isso aí, o que é hoje, considerando o agronegócio brasileiro que é muito complexo, é uma atividade ampla e muito complexa também. Então, continuando. Desenvolvimento das cadeias produtivas animais, do agronegócio e dos produtos de origem animal. Ou seja, essa definição é a definição que mais se adequa hoje para a azotequimia, que é uma ciência extremamente complexa, como vocês podem ver. Bom, para a gente entender a azotequimia hoje, a importância que ela tem, a gente precisa antes fazer um resgate histórico, mesmo que simplificado, sobre a importância que esses animais sempre tiveram para a espécie humana. Na pré-história, antes da história, antes de se começar a deixar algo escrito, o ser humano era nômade, ou seja, ele buscava as melhores condições para sobreviver, andando de lugar em lugar. Ele chegava num lugar, buscava ali o que ele precisava para a sua alimentação, para a sua moradia, para a sua vestimenta, e quando se esgotavam os recursos daquela área, ele mudava, ele ia mudando, procurando boas condições, conforme ia variando também o clima. Então, a partir do momento que se fixou residência em uma região, que hoje a gente conhece como Mesopotâmia, iniciou-se assim as civilizações. Elas se iniciaram nessa parte do globo, na Mesopotâmia. A partir do momento, então, que se tinha condições para realizar a agricultura, o ser humano fixou residência naquele local e começou a cultivar a terra. Ele dominou rapidamente essas técnicas. Então, de uma maneira muito rápida, os animais também foram agregados a esse processo, principalmente os animais que ofereciam alguma coisa para esse ser humano. Animais de companhia, por exemplo, os cães, a partir de alguns lobos com maior docilidade, algum grupo de lobos com maior docilidade, que comiam os restos que ali sobraram da caça humana, eles fixaram residência próxima aos seres humanos e criou-se assim uma relação de companhia. Então, o animal começou a ser domesticado dessa maneira. Mas, a partir do momento que o ser humano viu que ele podia ser fixado em uma terra, produziu o próprio alimento, ele também começou a criar os primeiros sistemas de alojamento animal, mesmo de uma maneira muito simples. Então, ele alojava os animais e os animais ofereciam produtos diversos, como, por exemplo, o couro, a pele para a fabricação de vestimenta, leite, ovos, carne, enfim, alimentos e peças essenciais para a sobrevivência em comunidade. Lembrem-se que o homem, a espécie humana naquele momento, passa a não ser mais nômade. Bom, e aqui a gente tem algumas pinturas, alguns quadros que mostram muito clara essa evolução. Inicialmente, aqui, a relação de caça. Essa pintura rupestre mostra bastante a relação de caça do ser humano com os animais, principalmente quando isso ainda não alojava os animais. Aqui, uma figura primitiva também, uma foto mostrando uma situação primitiva, que mostra já um animal de companhia, um cão, originado a partir do lobo, mas também animais de produção, que fornecem carne, que fornecem leite, como as cabras. E aqui abaixo, acredito que aqui, uma figura da Idade Média, mostrando toda a relação que nós temos também com os animais de produção e os animais de companhia. Bom, então, de uma maneira geral, considerando a civilização, um período aí de 10, 15 mil anos para cá, os animais sempre tiveram muita relação com o ser humano, pois proporcionaram vestimentas, alimentos, transporte, trabalho, auxílio na caça, guerras, por exemplo, foram vencidas a partir da utilização de animais. Um exemplo muito claro para a gente é o exército mongol, que ajudou na fundação do império mongol, cujas pessoas tinham muita habilidade no manejo com os cavalos. Então, o cavalo, por exemplo, foi essencial para alguns exércitos na conquista de territórios. Então, em linhas gerais, quem tinha animais na antiguidade, tinha também riqueza e poder, principalmente. Então, os animais, nesse contato com o ser humano, os animais passaram a ser domesticados, que é um processo onde ele vai modificando de forma muito lenta a sua natureza e se adaptando ao convívio com o ser humano. Então, os primeiros animais a serem domesticados foram os cães, 15, 20 mil anos atrás, a partir de grupos de lobos que eram, de certa forma, mais dóceis e que, de certa forma, ficavam ali juntamente com o ser humano, principalmente esperando o resto de alimento, o resto das caças. Mas os ovinos, 11 mil a 15 mil anos atrás, também sempre foram muito importantes para fornecimento de vestimentas, principalmente lã. Ovinos domesticados entre 10 e 15 mil anos atrás, que sempre forneceram carne e leite, sendo isso extremamente importante, e a gente chama atenção aqui, que ainda hoje os bovinos são muito importantes no que se refere ao desenvolvimento econômico e social. A bovinocultura de leite entrega milhões de pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, não podemos esquecer disso, não. Os caprinos, de 6 mil a 7 mil anos atrás, suínos, de 5 mil a 9 mil anos atrás, cavalos, 5 mil anos, galinhas, 3 mil e 400 anos, e os coelhos, que é mais recente. Quanto mais recente são os animais, menos a adaptação desses animais aos sistemas produtivos e ao convívio com os seres humanos. Há uma diferença muito grande na relação entre os coelhos com os seres humanos, que os coelhos foram domesticados recentemente, e os cães, por exemplo, que já estão adaptados ao convívio com o ser humano. Bom, há que pontuar aqui que a Revolução Industrial foi muito importante para a história global, de uma maneira geral. Foi aí uma revolução que transformou a nossa forma de vida, a forma de vida da sociedade, que antes era de uma maneira mais rural, e depois, e a partir da Revolução Industrial, se começou, então, um processo de migração das pessoas do campo para a cidade e criar os grandes centros, como a gente conhece hoje, por exemplo. E isso teve uma implicação muito grande também na produção animal. Dentre várias mudanças também, houve uma necessidade de maior produção de alimento, principalmente para abastecer os grandes centros urbanos que se formaram a partir das décadas seguintes, principalmente no século passado. Bom, então houve, de certa maneira, maior necessidade da produção de alimentos, tanto alimentos de origem animal como alimentos de origem vegetal. Bom, para a gente entender melhor essa questão, vamos falar rapidamente da teoria malthusiana, que foi refutada há muito tempo, foi um erro essa teoria, e que dizia o seguinte, ó, a população mundial vai crescer em crescimento geométrico, ó, dessa maneira, vai crescer bastante. Mas a produção de alimentos ia crescer de maneira metinética, ou seja, numa proporção muito menor. Então, em algum momento, a população ia passar fome devido à escassez de alimentos. Por exemplo, se alguém passa fome no mundo, né, talvez isso seja muito local, ou talvez a distribuição dessa quantidade de alimentos seja muito ruim, e por isso se passa fome. Mas, de certa forma, essa teoria malthusiana foi contrariada, porque a produção de alimentos também, ela cresceu de uma maneira muito intensa, de uma forma geométrica. Hoje, a produção de alimentos por área, a produtividade, tanto de plantas quanto animais, ela é muito elevada, tá? É claro que aumentou-se a área cultivada, por exemplo, mas também aumentou-se muito a produtividade, principalmente fruto de melhoramento genético intenso de plantas e animais. Então, eu gosto até de brincar que os profissionais de ciências agrárias, tá, pela sua eficiência, pela sua competência, contrariaram a teoria malthusiana, que é muito legal. Bom, no Brasil, os animais, a maior parte desses animais, chegaram pelo litoral, através dos portuguesos, que chegaram e disseminaram esses animais ao longo aí do território brasileiro. Alguns já existiam aqui, né? Mas a maior parte deles foram se disseminando para o território aí, o interior do território. Bom, a ideia da zootecnia, saindo um pouco desse lado de história dos animais com o ser humano, agora nós vamos falar da ciência zootécnica, ela começou a existir mesmo como ciência, como algo a ser estudado, como uma arte a ser estudada e aplicada a nível de universidade, por exemplo, ela começou na França, tá? A ideia da zootecnia, ela surge na França, tá? Por volta aí de 1840, com o conde de Gasparran do Instituto Agronômico de Versailles, na França, então. Então, ele cunhou esse termo de zootecnia. Ele inicialmente criou, então, a disciplina de zootecnia, a disciplina não existia, ok? E propôs para esse momento, para ser o professor dessa disciplina, uma banca onde vários candidatos tinham que apresentar uma tese, né? Sobre a exploração dos animais. E aquele que apresentasse a melhor proposta iria ser o professor dessa cátedra, dessa nova cátedra chamada zootecnia. Então, fizeram um concurso. Emily Boudemont ofereceu a melhor proposta e passou, assim, a ser o primeiro professor de zootecnia da história. E é interessante que os trabalhos de Emily Boudemont, tá? Foram muito importantes e revolucionários para aquela época. E algumas ideias propostas, não só por Emily Boudemont, mas também pelo conde de Gasparran, ainda são válidos até hoje, tá? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo algumas das raças bovinas na Exposição Universal Agrícola de Paris, em 1856, né? Naquela época, se focava muito na descrição exterior dos animais, ok? Bom, falar rapidamente sobre a utilização dos animais atualmente pela sociedade. Os animais hoje têm uma importância muito grande para nós, tá? E não estamos falando aqui somente em animais de produção. Os animais de produção, sim, são importantes para nós, para fornecimento de carne, para fornecimento de leite, para fornecimento de ovos, enfim, vários produtos que são essenciais na nossa alimentação. E não podemos esquecer que, além desses produtos essenciais, são fundamentais também para o desenvolvimento econômico e social, porque eles participam da cadeia produtiva, a qual gera riqueza para o país e emprega muita gente, principalmente, tá? Pessoas do campo. Isso é importante, muito importante para a sociedade. De uma certa forma, então, além dos animais de produção, nós temos os animais de companhia que prestam serviço muito importante para a gente, tá? No bem-estar das pessoas, no lazer das pessoas, tá? Animais que estão relacionados com as terapias, com animais, né? Como, por exemplo, a ecoterapia, ou animais que participam aí, juntamente com a polícia, em operações, como, por exemplo, na busca de sobreviventes, na busca de drogas, tá? São muito importantes. Mas também nos testes, em testes laboratoriais, como cobaias, coelhos, porquinho da Índia, também ratos. Hoje nós temos, por exemplo, várias e várias linhagens de raços, ratos desenvolvidos para a peste de enfermidades diversas, tá? Então, os animais prestam serviço fundamental ao ser humano e nós não podemos, né? Nós não temos como imaginar o que seria a vida do ser humano atual sem os animais prestando-lhes serviços diversos, ok? Bom, um exemplo aqui da complexidade que é essa relação. Vamos pegar aqui o ponto produtivo, né? Nós temos aqui um animal que ingere alimento e aí, quando se fala na ingestão de alimento, nós temos uma complexidade muito grande relacionada a esse tipo de alimento. Qual tipo de alimento é? É um concentrado, por exemplo, como milho, farelo de soja? Pode ser uma combinação de alimentos que atendam a essa necessidade desse animal, o que a gente normalmente denomina de ração. Pode ser um alimento volumoso, tá? Pode ser uma complexidade diversa de alimentos que fornecem nutrientes para esse animal, ok? E aqui, nós estamos falando de animal de produção, mas poderíamos aplicar também a animais de companhia, que hoje também, né, tem uma grande complexidade quando se fala na alimentação desses animais, tá? Esses animais, então, quebram os alimentos e absorvem os nutrientes. A isso nós damos o nome de digestão, tá? E é claro que quando a gente fala desse processo digestório, nós estamos falando de algo extremamente complexo. Nós podemos dividir os animais em ruminantes e não ruminantes. O não ruminante, por exemplo, vai quebrar isso aí e vai absorver de uma maneira, assim, teoricamente, mais simplificada. Ele come, por exemplo, o amido e absorve glicose. Ele come as proteínas que estão presentes no alimento e absorvem os aminoácidos. Bom, quando a gente fala, então, do animal ruminante, nós temos uma complexidade ainda maior, porque o rumen, que é a primeira porção do estômago desse animal, é extremamente complexo, tá? E, como uma câmera fermentativa, acontece todo o metabolismo que transforma os alimentos em nutrientes naquele local. Por exemplo, o ruminante, ele consegue comer celulose, mas transforma essa celulose em vários outros produtos, como, por exemplo, aços graxos voláteis, que serão essenciais para o metabolismo energético. Então, essa figura que nós estamos mostrando aqui é de uma complexidade muito grande, se você for aprofundar, ok? E, por fim, nós temos vários produtos aqui, nesse caso desse animal, nós temos principalmente carne e leite, que é fabricado através de um metabolismo extremamente complexo. Então, de uma certa maneira, é uma figura que pode parecer muito simples, mas, quando você começa a estudá-la, isso se torna muito complexo, né? Então, quais seriam as bases clássicas da utilização dos animais? Nós, normalmente, nos referimos às cinco bases, embora hoje nós sabemos que é muito mais complexo, que essas cinco estão permeadas por várias outras esferas muito complexas também. mas, normalmente, nós nos lembramos do manejo. Todo animal em sistemas produtivos ou sistemas de alojamento ou em lares, por exemplo, eles estão submetidos a um certo tipo de manejo. Um manejo que vai refletir diretamente no bem-estar desse animal. Manejo são todas as técnicas racionais que a gente emprega na criação desse animal, ok? Mas, também, não podemos esquecer da sanidade e aqui nós estamos falando da prevenção da enfermidade quanto do tratamento da enfermidade, principalmente, a alimentação que esse animal vai receber, a ambiência que esse animal vai ter e, quando a gente fala em ambiência, nós estamos falando de algo extremamente complexo onde interfere o calor, a temperatura onde esse animal vai estar submetido, a luz que esse animal vai estar submetido, o fotoperíodo, ao espaço que esse animal tem para sobreviver, ou seja, a ambiência ela impacta diretamente no desempenho que esse animal vai ter e bem como a genética, a genética também, o potencial desse animal vai estar influenciando todo esse processo. Bom, a gente dizia que isso era a base, era as cinco bases da utilização dos animais, mas a gente sabe que hoje muita coisa impacta em cima disso aí, como, por exemplo, aspectos relacionados a gestão, a economia que vão, de certa forma, estarem relacionados com isso, tudo que a gente está falando. Então, hoje, quando se fala em zootecnia, nós não estamos falando somente no animal, considerando esses cinco itens, nós estamos falando em algo muito além. Para se ter uma ideia, quando se fala hoje em produção animal, nós estamos falando principalmente desses três itens aí, vejam bem, bem-estar animal, não tem como hoje a gente separar a produção animal, bem como a utilização de animais e até mesmo animais de companhia, animais de laboratório, do bem-estar animal. O animal de companhia também tem que entrar nessa jogada. Se fala em bem-estar animal, também nós temos que falar animal de companhia, principalmente porque quando se fala em animal de companhia, nós estamos falando também em posse responsável, que aí entra diretamente no bem-estar animal. Bom, nós estamos falando, além do bem-estar animal de segurança alimentar, hoje a população está muito preocupada com o que ela come, ela quer comer produtos de qualidade, produtos saudáveis, ok? Ela sabe, ela se instrui, ela estuda o que está comendo, tá? E principalmente, meio ambiente e sustentabilidade ambiental. Então, as pessoas estão muito preocupadas, tá? Com o impacto que a utilização dos animais, principalmente a produção, vão causar hoje na natureza e hoje se discute muito isso aí a nível de Brasil e também a nível internacional. Bom, para finalizar, eu queria só mostrar para vocês o quanto que a ideia da zootecnia hoje é muito mais complexa do que foi. Aqui eu peguei dados do zootec de 2017, que aconteceu há três anos na cidade de Santos, tá? E que propunha, O zootec é o maior evento da zootecnia brasileira e ele é dividido em vários painéis, né? Quando se tem verba para isso. Então, naquele ano, vejam bem a quantidade de simpósios diferentes que foram propostos para o evento. Ou seja, o que eu estou dizendo? Um evento da zootecnia, tá? Ele pode ser dividido em vários simpósios, vários pequenos mini-eventos com um perfil mais atual, mais estratégico, ok? vejam bem, avanços, simpósio 1, avanços em biotecnologias no agronegócio. Era uma coisa que antigamente não se pensava, que hoje se pensa. Biotecnologias no agronegócio. Avanços em gestão e técnicas de confinamento. Tendências comerciais do agronegócio no futuro. Mudanças climáticas e zootecnia no futuro. Veja que há uma mudança nas ideias, no perfil dos profissionais que estudam a zootecnia, tá? Cadeia negocial de pet, hoje se fala de muito pet, animais de companhia dentro da zootecnia. Cadeia produtiva de organismos aquáticos, tá? E considerando, avançando, zootecnia de precisão, cadeia produtiva de monogásticos e não iluminantes, que são cadeias produtivas aí mais tradicionais dentro da zootecnia, essas duas últimas. deontologia, integração profissional, desenvolvimento rural sustentável, essa palavra não pode ser dissociada da atividade zootecnia, a produção sustentável, considerando as suas esferas ambiental, social e econômica, ok? Gestão de sistemas produtivos no agronegócio, tá? E ainda workshops como avanços em comportamento e bem-estar animal, carnes e qualidade diferenciada, empreendedorismo no agronegócio, integração, lavoura, pecuária, floresta, é o famoso ILPF, né? Que hoje se fala tanto e processamento de pescado. Então veja aí o quanto que a zootecnia mudou e hoje é uma atividade de elevada complexidade, né? Traduzido nessa programação desse simpósio de 2017 que eu apresentei pra vocês. Bom, então de certa maneira isso aí era o que eu iria apresentar pra vocês nessa aula sobre zootecnia e ciência. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida você pode deixar aqui abaixo do vídeo. Aproveita aí e faça a sua inscrição no nosso canal da zootecnia. Isso é muito importante pra disseminação do canal e principalmente da atividade zootécnica também, ok? Um abraço, tudo de bom pra vocês. Felicidades!